A água jorrava do teto e até das tomadas na parede. O vídeo foi gravado dentro da Unidade Básica de Saúde do Conjunto União da Vitória, Zona Sul de Londrina, durante a chuva que caiu na quarta-feira. Baldes ficaram espalhados pelos corredores e funcionários tentavam enxugar a água que se acumulava no chão. No dia seguinte, a recepção ainda estava às escuras. Das lâmpadas caíam gotas sem parar. Parte do atendimento teve que ser suspenso. Todas as chuvas que vêm, acontece isso. Começa a chover dentro do posto, então inunda mesmo. A parte de computador não está funcionando porque molhou, parte de coleta de sangue também ficou deficitária. Está meio complicado. A população também necessita, daí chega, querem atendimento. Hoje de manhã a gente foi com rodo, todo mundo, cada um pegou um rodo. E a gente saiu, né, para conseguir tirar a água daí. É uma vergonha, porque tinha que estar arrumadinho, né, mesmo. É, por esse dia que a gente, o povo do União da Vitória é esquecido. O povo do União da Vitória é esquecido. Só que na hora do voto, vem, tem toda a equipe de voto. O posto de saúde do União da Vitória foi reformado no final de 2014. Por isso, não estava na previsão de serviço para este ano. Mas, segundo o secretário municipal, a manutenção vai ser feita de imediato. O que nos chama a atenção é que ela passou por uma reforma recentemente, no final de 2014. Ou seja, não era para apresentar esses tipos de problemas, né, porque o que a gente busca nessas reformas é corrigir justamente situações estratégicas, como a parte elétrica, telhado, enfim. Então, os nossos técnicos estiveram lá, fizeram um levantamento do que é necessário para que a gente proceda de forma imediata a essa correção. Isso será feito durante esta semana, até porque o mês de janeiro é um mês que a gente sabe que é um mês de constantes chuvas, né, para evitar que a próxima chuva de janeiro traga esse transtorno novamente à unidade. Todavia, se for identificado uma necessidade de uma intervenção um pouco maior lá, a possibilidade de fazermos algum remanejamento e tentá-la incluir aí, talvez, para o segundo semestre, para uma reforma um pouco mais ampla na unidade. Enquanto na Zona Sul o problema são as goteiras, na Zona Norte é o mato alto que incomoda. Na UBS do conjunto Parigô de Souza, a vegetação cresceu tanto que atrapalha os usuários. Dona Ana que o diga. Parvalidade, não. Porque matam isso, pois é perigoso, porque é perigoso, cobra, aranha, chuchira. Difícil, né, porque às vezes a gente vem de manhã cedo aguardar para a coleta de sangue aqui, olha a situação que está aí, antes sentava aqui nesse beiralzinho, que não tem, o dia que chove não tem abrigo para quem está aqui na fila, não tem para onde correr. Aí o mato, você está vendo aí a situação, né? E a minha mãe já é idosa, não pode ficar em pé, às vezes tem um lugarzinho para sentar. Falta de cuidado mesmo. E abandonado aqui. Fazer o quê, né? O mato que cresce vistoso do lado de fora da unidade também atinge o pátio interno, está quase da altura do muro. E se por acaso algum paciente que está aguardando o atendimento se sentir entediado, quiser vir até a janela observar a paisagem, vai ver muito verde. Mas não é o tipo de visual agradável aos olhos, não. É mato alto dos dois lados. Um cenário que incomoda funcionários, pacientes e vizinhos da UBS. A senhora fez curso de sobrevivência na mata para conseguir passar por aqui? Ah, eu não fiz não, mas eu tento passar, né? Agora a gente brinca, mas é sério o assunto, né? Mas é perigoso, sabia? É perigoso, cobra, essas coisas assim, né? Está feio o negócio aqui. Olha só que visão. É o tipo do verde que ninguém gosta. É, verdade, olha a árvore que está aí, olha. Uma grande dificuldade que nós temos nessa época do ano, justamente por conta dessas chuvas, né? Que são constantes, os matos acabam crescendo de uma forma mais acentuada em todas as unidades. São quase 70 prédios públicos que a saúde tem. Os cronogramas são feitos de acordo com a maior urgência e as situações que estão mais críticas nos momentos por regiões das cidades. Tem previsão? Eu posso pedir para que eles avaliem a situação do Parigô pontual, não é? É uma vez que está sendo trazida aí por equipe da RIC TV, para que a gente possa nos próximos dias estar fazendo o serviço lá. Obrigado. Obrigado.